TV Câmara apresenta Uma produção 50 filmes Sertão Sertões Um filme de Sérgio Rezende Dia Ensolarado O Sertão vai virar praia E a praia vai virar sertão Antônio Conselheiro O Sertão é onde a civilização não está A civilização vive no litoral O Sertão é pobre O litoral é rico O Sertão é triste O litoral tem luzes O Sertão é perigoso A África é sertão A Europa é litoral Machado de Assis é litoral Euclides da Cunha e Guimarães Rosa Revelaram o Sertão Muitos sertanejos sonham com o litoral Já o homem da cidade tem pesadelos com o sertão 100 anos atrás Mais de 70% dos brasileiros viviam no campo Hoje são só 15% Um homem anda a cavalo pela estrada Esse fenômeno é mundial Enquanto as cidades incham com mais 60 milhões de habitantes todos os anos A população rural estagnou Os sertanejos recém-chegados às metrópoles Param em suas periferias e deslocam para o novo ambiente seus valores e costumes Era só mato lá Ali era mato, era boi pastando, charrete e cavalo andando para lá e para cá o pessoal montado no cavalo Era uma casa aqui e outra ali depois que foram construindo Não tinha esse monte de casa não Meu pai quando chegou aqui trouxe um casal de filho Minha mãe conta que é Ponte Nova e Carangola É o lugar de Minas Ali que eles moravam Morro Dona Marta, Rio de Janeiro Eu vim de Magé com o embri de jornal E aí trouxe um bagulho Quando chegou ali na Ponte das Marinheiras Sabe como é que é? Eu lá da Roça, Capial, otário na linguagem desse Eles logo me roubaram o meu relógio Meu embri de jornal de roupa Eu fiquei com a mão atrás e o outro atrás também Tomou meu dinheiro e foi lá para a fila lá do Sápio Quebrei a garrafa, cheguei para o de trás dele Me tira o caco de garrafa Uma pegou aqui, outra pegou aqui assim Quase matei ele Só em ver meu pai a gente já se mijava com medo dele O pessoal da Roça já ficava meio assim Já urinava já Ele é muito horrível com a gente Ele não deixava a gente brincar, não deixava soltar pipa Eu não tinha visita aqui Deus me livre de mandar um recado para minha mãe Alguém da minha família que eu tinha sido preso Se fosse o que fosse No meu lugar, camarada que tinha um membro da família Que era assassino, ladrão Ninguém falava nem com ninguém da família dele E eu não queria que minha família carregasse esse remostro Dali eu fugi a primeira vez Me pegaram, me deram duas dúzias de bolho em cada mão Duas dúzias em cada pé Não se podia nem segurar a colher para comer Porque eu fui fugir com 10 Na segunda fuga eu fui sozinho Até hoje Subi esse morro, estou até hoje aqui Faltava 4 mil, mas é 14 anos, estou com 70 Arantino, sul de Minas Gerais Homem trabalha cortando cano Benedito Pereira, sitiante e professor A maioria dos produtores rurais Quase todos já venderam para plantar eucalipto No município de Arantino não tinha latifundiário Hoje já tem Aqui nessa região, aqui na grota Em 1967 Tinha 160 habitantes Hoje eu contei São 32 O sertão está ficando vazio Carros trafegam pela cidade Comunidade da Rocinha ao fundo Eu sou do Ceará Terrinha que não chove o Gardego Eu faço dois horários Tipo assim, eu levanto três horas da manhã Eu rodo até dez horas Aí eu vou pra casa Tomo um banho Almoço, dou um sono Levanto duas horas Aí eu rodo até às dez da noite de novo É dar dezesseis horas por dia Aqui é um labirinto, hein? Um homem caminha pela comunidade Pode subir Céu Rio de Janeiro, né? Cuidado, meu amigo Complicado pra chegar aqui, hein? Aqui eu dormo numa rede Porque faz muito calor, né? Posso abrir aqui? Pode Aqui eu tenho um visual Que eu vejo até a ponte de Rio Niteróide aqui, ó Não é tudo aquilo Mas é a que eu pude conseguir, né? Eu nasci numa cidade num interiorzinho chamado Graça Que era de São Benedito, que era no estado do Ceará, né? Então a situação lá era difícil Pobreza muito grande Meu pai não tinha situação financeira estável A casa era de parede de coco babassu Os poucos que entravam lá saíram do outro O fogo era feito num chão Numa latra de querosene furada, né? Aí minha mãe chorando na beira do fogo Perguntei por que ela chorava Falou que é porque tava com credito que não comia Aqui foi uma cara me feliz, né? Aí eu falei pra mim Mãe, tenho a fé em Deus que eu vou crescer Vou virar um homem Vou pro Rio de Janeiro Dois que eu vou fazer Trabalhar pra nós comer E fazer uma cara pra nós morar Como de fato foi o que eu fiz Eu saí de casa nesse mesmo ano Fugir até que foi sair Até que fugir de casa Mas um senhor que vendia Era camelô Eu trabalhava com movimento na estrada Eu trabalhei um mês e pouco mais Eu voltei Com oito anos de idade Eu aprendi a ler na Globo do Burro Com ele Eu com onze anos de idade Eu saia do Ceará E até São Luís do Maranhão Com vinte e duas caras de mercadoria Eu só amarrava tudo na ponta da caneta O que hoje Quem tem o segundo grau não faz, hein? Eu andava dezoito quilômetros Todo dia pra estudar Trabalhava lá na mata Que é bem atrás do morro aqui Lá no município de Liberdade Cortando lenha E ia estudar em Boa Jardim Dormia numa casinha De um cômodo só Lá em Arantina Eu dormia debaixo da cama Que não cabia nós tudo Paguei o colégio Graças a Deus formei Até que não posso reclamar não Essa casa tá feia aqui Mas daria pra gente ter arrumado Gostei de deixar ela assim Pro meus filhos ver Mas a gente conseguiu Fazer uma casinha em Arantina Razoável Tem um apartamentinho Pra minhas crianças Ficar em Juiz de Fora Um de estudo Na base do Ferro e fogo Eu fui pra Brasília Com 13 anos Aí lá eu trabalhei Quatro meses numa fazenda Daí eu fui pra cidade Ali pra W3 Sul E aí virei garçom Cozinheiro Fazia de tudo, né? Aí de lá eu vim pra cá Fiquei pro Rio Tudo que eu fazia Eu guardava metade Pra minha Metade dava pros meus pais Eu tirei a fome Dentro de casa Eu com 13 anos Não deixei mais passar fome Acabei com a fome Dentro de casa Com os 18 anos Eu fiz minha primeira casa Pra eles Aliás é uma puta De uma casa Tudo que eu tenho Tá lá, né? Tem a família Tem a casa Tudo que eu tenho Tá lá, né? Não tem como ficar aqui Definitivo não Só se eles estivessem aqui O sertão não acabou, né? Tá acabando o povo do sertão O sertanejo que está acabando O sertanejo tá virando Indo pra cidade grande Trabalhar ou ficar marginalizado Não é muito fácil não, viu? É duro ser pobre, né? O sertanejo é, antes de tudo Um forte Não tem o raquitismo exaustivo Dos mestiços neurastênicos do litoral A sua aparência, entretanto Ao primeiro lance de vista Revela o contrário Falta-lhe a plástica impecável O desempeno A estrutura corretíssima Das organizações atléticas Agrava-o A postura normalmente abatida No manifestar de desplicência Que lhe dá um caráter De humildade deprimente A pé, quando parado Recosta-se invariavelmente Ao primeiro umbral Ou parede que encontra É o homem Permanentemente fatigado Entretanto Toda essa aparência de cansaço Ilude Nada é mais surpreendedor Do que vê-la desaparecer De improviso Naquela organização combalida Operam-se em segundos Transmutações completas Basta o aparecimento De qualquer incidente Exigindo-lhe o desencadear Das energias adormecidas O homem transfigura-se Empertiga-se Estadiando novos relevos Novas linhas na estatura E no gesto E da figura vulgar Do tabaréu canhestro Reponta inesperadamente O aspecto dominador De um titã Acobriado e potente E ele corrigiu Para eu ouvir Os projetos que tinha Ai, ai, fanfarrices Não queria saber Do sertão Agora ia para a capital Grande cidade Mover com o comércio Estudar para advogados A minha vida Me deu da Nigéria Se resumia Em trabalhar Como comerciante Mas para poder Trabalhar como comerciante Eu teria que servir Um senhor É como se fosse Naquele tempo Senhor feudal Que você não tem Nenhum direito Empregatício E você tem que trabalhar Uns X anos Para essa pessoa Fazendo de tudo Além da loja Você tem que ainda Cuidar da casa Mesmo essa pessoa Tendo esposa Você tem que lavar Passar Fazer tudo Ai eu não me sentia Bem com isso Inclusive a pessoa Que morava comigo Num quartinho Me perguntou No dia que eu estava Arrumando as malas Para onde eu ia Eu falei para a pessoa Que nem eu sei Onde eu estava indo Eu tinha só 200 dólares No bolso E viajando Sem visto Eu só tinha passaporte Esse negócio De que o mundo É globalizado Isso é para os países Do primeiro mundo Enquanto africano Eu sempre senti Na pele O que é A discriminação Dos outros países Em receber esses africanos Apesar de ter sido Explorado por séculos Pelos europeus Então os africanos Para ter acesso A outros países É muito difícil Itália Um italiano de 50 anos Militante da extrema direita Abriu fogo ontem E matou dois vendedores Senegaleses Além de ferir gravemente Outros três O caso foi classificado Pela imprensa europeia Como mais um sinal Do crescimento Do ódio a imigrantes No país Já se noticiou Em alguns lugares Que africanos Foram jogados Ao mar Eu A primeira vez Que eu cheguei aqui Foi no navio Clandecido ainda Morrendo de medo Disso Chegando aqui no Brasil Eu me lembro Como se fosse hoje 24 de dezembro 1997 E eu comecei Num restaurante africano É ali que entrou Alguns conterrâneos Ditos amigos Que me disse Então Tem outra coisa Se você não quiser trabalhar Como um garçom Num restaurante Tem outra coisa Que é rentável Que é exatamente As pessoas fazem Pra poder ter Dinheiro E tal No meu caso Fizeram 17 gramas Cada cápsula Então eu acabei Engolindo Um quilo Fui preso Ao tentar Embacar com essa droga No estado Canambuco E Realmente Literalmente Conheci Um feno No período colonial Os africanos Eram obrigados A vir para o Brasil Como escravo Hoje em dia As pessoas Vêm De Espontânea Vontade Entre aspas Porque essas pessoas São iludidas São enganadas Pelos outros Conterrâneos Para vir para cá Para Tentar Uma vida melhor Mas acaba sendo Arregimentado Para entrar No tráfico De drogas E eles Acabam entrando Numa 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 fria Numa Espécie de Senzala Agora O Brasil Apesar de todas As coisas Ainda é melhor Do que Maiores Países africanos Lá é o sertão E aqui é Cidade grande É curiosa A ideia de sertão No mundo globalizado O cearense José Wilker Me contou Num festival De cinema brasileiro Em Miami Que sua mãe Sertaneja De Juazeiro do Norte Ameaçava Mandar o filho Bagunceiro Para a China Para ela O sertão Assustador Estava muito longe Das terras Do Padre Chico Fazia sentido Naquele tempo Uma civilização Incompreensível Protegida Por uma extensa Muralha Se então A China Era sertão Hoje Esse sertão Também já virou Mar O número de chineses Aprendendo inglês É cinco vezes maior Do que a população O país agora É a segunda maior Economia do mundo E todos dependem De seus favores Trezentos milhões De chineses Já escaparam Da pobreza Mas a vida Continua dura Um operário Ganha em torno De oitenta reais Por mês E só agora O governo Pensa em implantar Férias anuais De quinze dias A população urbana Ultrapassou a rural Mas a migração É controlada Os milhões Que ainda vivem No interior Têm que esperar Em suas vilas Que a riqueza Chegue até lá O sertão chinês Não tem porta De saída Sertão da Bahia Estrada corta A vegetação Um homem Trabalha No acostamento Trabalha na rocha Aí Com o sistema Tá meio ruim E aí apareceu As pedrinhas Quando ficar parado Como você tirar Domingo Barbosa Agricultor Ele quebra rochas Ao lado da pista Canudos Você não pode perder Aí olha Quinta vaquejada Na malhada da arueira É sábado Agora no dia 4 E a programação é o seguinte Tem pega de gado Aí olha A novilha de número 3 Se você conseguir pegar Você leva sem tudo A gente vai tocar Para a menina Que tá lá Alô minha amiga Stephanie Alô Nita Alô Gabriela Alô Parcone Alô Nissa Amiguinha Galera lá na rua Canabrava Que abraço Canudos A primeira Canudos Acabou por bala A segunda Canudos É água E agora Eu não sei por que Estão querendo acabar Canudos Pela terceira vez Recentemente Agora no dia 11 Do mês de janeiro Cerca de 20 homens Fortemente armados Invadiram a cidade E metralharam O Banco do Brasil Agência aqui de Canudos No dia 10 Precisamente Teve aqui uma Hilux Um pessoal de fora Dois homens Pararam em frente Ao banco Isso por volta De 10 horas da manhã A polícia Suspeitou E eles disseram Que estava aqui Para participar De uma licitação Da Prefeitura Municipal de Canudos E os caras Estavam bem trajados De terno De gravata Sapato bem lustrado Carro novo Hilux novo Na madrugada De 10 para 11 Aí os caras Vieram com uma ação forte Então eles dividiram Em dois grupos Fortes Um grupo Que ficou metralhando O Banco do Brasil E o outro grupo Que ao mesmo tempo Ficou metralhando O batalhãozinho Aqui da PM Na cidade Metralharam Para caramba Foi em torno De 90 tiros Todos de armas Super pesadas De AR-15 Para frente Na mesma noite Ação para em 3 lugares No estado da Bahia Canudos E mais duas cidades Então o pessoal Está fazendo sucesso Estrada movimentada Salinas Norte de Minas Gerais Eu tinha um apelido ruim Tiracisma Mas onde falava Que o Tiracisma Estava Quem tinha rabo Na ratoeira Ia embora Eu nasci em 72 Em 1939 E estou com 72 Vou fazer 72 anos Seu nome? Carlos Lacerda Sou de uma família Até tradicional Mas eu nasci meio doido Na época Aquela época Do carrancismo E eu acho que a cabeça Era um pouco fraca Eu não sei o que Não bebia Não fumava Não julgava Não sou de festa Até hoje Mas eu tinha paixão Para matar A caramba Eu precisava de morrer Matava por amor Eu já era assassino Pistoleiro de aluguel Eu era um justiceiro Não gostava de De coisa errada não Se o cara pintasse Na área E tivesse querendo Achar que era o bom E tivesse querendo Passar por cima Dos outros Porque ele tinha dinheiro Porque ele era Mandatário Porque ele era isso Eu tirava ele Não tem pro cara não Então o senhor saca E joga Certo Peguei lá De um mandatário Lá Para matar um tenente E no matar o tenente Eu ia matar mais Que estava no carro Com ele Voltando de mãe dos homens Que era um lugar Meio dia Uma rua só Lá E só matava policial Os Teodoro Então Eu fui para tal Pedra branca Pedreira branca Num acuso Montado num cavalo Por nome pontalão Com a carabina Enfiada no arrei E um parabelo Na cinta Um revólver Corte cavalinho Trinta e dois A gente fazia Uma parofa de frango Fazia uma garrafa De café Bem mais chegada No pó E picava Então era difícil O cara escapar Ah, eu acho que eu tenho Uns Vinte e tantos Crimes nas cor É porque era Como diz Era o ABC Mesmo O colégio Nessa época Era essa Todo mundo Respeitava o outro Chega pra cá Meu anjo Gente boa Mas se Se às vezes Ranhasse o seu carro Ou estragasse o seu tênis Às vezes até não engraxar E achasse que foi Pro abuso Era arriscado Mandar pistoleiro Buscar o engraxate Certo? Conforme o trem Se o cara apertou Se eu Sai bem Mas sai bem mesmo Se eu corto o cara Na chibata Eu não era o do certo Eu era o da sina Grande Sertão Veredas Eu matei uma menina Que eu amava ela Dei nela Dezenove peixeira Dando um carnaval Mas matei por amor mesmo Eu amava ela Era a minha paixão E Fiquei tão doido Que eu saí carregando Ela Joguei ela no ombro Saí carregando ela Então Todo mundo Você tá louco Você tá louco Mas Ninguém me atravessou não Nem a polícia Me atravessou não Mas por que você matou ela? Ela Antes do carnaval Ela terminou comigo E tava E tinha chegado Um primo dela De São Paulo Ribeirão Preto Mas não era hoje Aquele Ribeirão Preto não Tinha muita usina E tal E ele chegou E eu achei Que ela tinha terminado Comigo Por causa Do encontro com ele Aí falaram Que eu cheguei Na porta da sala Que tava brincando O carnaval Lá fechado Os porteiros Não Eu diria assim Por favor Por favor Não entra não Ou tem direito De entrar Ou não Ou tem alguém aí Que vai embarar Não 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 leva o negócio Pro outro lado É porque Você não vai gostar Não Eu falei Eu já tô sabendo A ordalha tá dançando Aí com o primo dela Brincando aí Então Eu entrei Ela com aquele cabelão E ela tava Com as Pintura lá Se brincando Muito bonita Aí eu entrei Peguei ela pro cabelo Encostei em mim E meti a peixeira nela Dei nela duas peixeiradas E cada peixeirada Era traçada De um lado pro outro Então se dobrou E joguei ela No ombro E fiquei doido E parei com ela Na entrada Na descida Onde eu ia atravessar A ponte Pro outro lado Da cidade E eu sei Que eu levei ela Lá na casa Do pai dela E O povo Não me enfrentou Não Porque eu tava Destinado Tudo Foi a mulher Que você mais gostou Na vida Era minha paixão E ela me gostava Loucamente também Mas Tem hora que parece Que vem um influído Ruim assim Querendo destruir a gente Explica o senhor O diabo vinge dentro do homem Os crespos do homem Ou é o homem arruinado Ou é o homem dos avessos Solto por si Cidadão é que não tem diabo nenhum Grande sertão veredas Ainda vai gente lá em casa Querendo fazer o papo Com o diabo Por causa de política Por causa de dinheiro Por causa de namorado Por causa de marido Por causa da mulher Tem cara que vai E aí? Aí se pediu A gente vai Tem que a pessoa Quer ser feliz Nem que você está Tocando o sangue Com o diabo Alimentando o diabo Com o sangue Mas dá certo? Dá Salvador de Souza Um bandista Eu sou um bandista Desde nove anos de idade Da minha religião Eu sou os últimos Do mundo Todos desistiram Outros entraram pra igreja A polícia bateu no meu filho Vou entrar pra igreja Que a polícia vai parar de bater Ah, mataram meu filho Vou entrar pra igreja Eu não Aconteço o que acontecer Eu sou fiel à minha religião Não tenho o que me arrepender Eu não criei filho Pra ser traficante Eu não criei filho Pra ser ladrão Agora depois que eles passaram Da idade de 13, 14 anos Tudo que eu falava com eles Isso foi no tempo do senhor Eu não podia matar eles Eles continuavam sendo meus filhos Eu continuava sendo pai deles Agora eu era pai deles Não da burrice Que eles fizeram da vida Se chegar um inimigo na minha porta Dependendo de ajuda A minha religião não permita Que eu expulse ele Porque eu não gosto dele Eu não gosto dele Mas ele veio na minha casa Não foi pra me dar beijinho Ele veio porque tá precisando Não de mim Do que eu posso favorecer ele Presta atenção Pra ver se você me entende Você sabe Quem cura você É a fé O negócio de matar galinha Matar cabrito Matar porco Não existe Comigo não existe Agora A fé Existe Qualquer religião É boa Desde que você siga ela Da maneira certa Agora Sabe por que Hoje em dia A Umbanda O candomblé A quimbanda A maior parte acabou E o que existe É tudo Mentira Porque eles fizeram Da religião Um comércio Eu não confio Em remédio de farmácia Eu confio Em remédio de erva A minha mulher Quando veio de mim Não ia fazer 17 anos Quando ela viu Uma mulher Pro costo da barriga Ela chorava Que ela tinha vontade De engravidar Quando fez 3 meses Que ela tava morando Comigo Eu fui no mato com ela Põe aquela erva ali Põe aquela ali Põe aquela ali Fiz um remédio pra ela Dois meses depois Ela começou a engordar Pela cabeça E aí começou A ganhar neném Todo ano ganhava um Quando ela começou A ganhar neném de penca Sabe o que é Neném de penca? Gêmeo Quando ela começou A ganhar gêmeo Ela foi Entrou em pânico Ficou doida Aí começou a chorar Porque era muito neném Meu nome é Silvia Tenho 28 anos Silvia Souza Filha de Salvador Graças a Deus Eu tenho 9 Mulher morena Sentada ao lado De uma porta Ai moça Foi essa época De baile Esse baile doido Sabe Aí Conheci um doida Acabei engravidando Mas aí Vim ter ela Mas aí Ela veio falecer 5 anos e 2 meses Com pobreza de coração Entendeu Aí depois dela Eu tive o meu mais velho Que tá com 11 anos Aí depois fui tendo Um atrás do outro Um atrás do outro E foi caindo nos 9 Sertão Esses seus vazios O senhor vá Alguma coisa ainda encontra Grande Sertão Veredas A moça quando ela desviava Era desfrazada Pela família Fazendeiro Vereda Minas Gerais Tinha que sair E viver Um ano da vida fora E aquele cara Tinha que ir embora Para São Paulo Porque senão ele morria O que desviava O rapaz Ou que seja casado Se não fosse a resposta Se não fosse a resposta Se não fosse a resposta Seu Elidio Rezador Salinas Minas Gerais Podia quando for É amarrado o povo Vingava, viu? Se o senhor namorasse Uma garota ali O senhor tinha que casar E era casamento rápido Não saísse batendo no peito Eu fiz isso Isso, não Porque era buscado o senhor E era castrado Com todo o amor Com todo o carinho Amarrava o cara Assim Certo? Que cortava o fundo Da calça dele E castrava ele No meio da rua Ou nas estradas Com amor e carinho O cara desmaiava E o outro Não morria, não Todo o cara gordinho Que se ouvisse ali Sorrindo para o senhor Ou para as pessoas Você podia saber Esse É castrado Hoje Não está importando Com nada Ninguém Nem pai Nem mãe Nem mãe Nem ninguém Mãe Nesse tempo Cára disso Os tempos Nova York Estados Unidos Qual o tempo da memória? O passado deixa rastros? O presente é um sertão misterioso e fascinante Nele os ritmos se alternam O tempo veloz Os tempos mortos Xangai, China Grão-Mogol Minas Gerais Um idoso observa o relógio de pulso Canarinho Eu botava canário Para brigar Fazer aposta O que batesse No outro Ganhava aposta Canário brigava Até 45 minutos Uma hora Você abria a garela Podia soltar O que batesse Era tão manso Você podia pegar de mão O que batesse No outro O outro agarrava Aí você separava A briga de galo Os galos não resistem Tanto tempo Não Um mata o outro E o canarinho não mata Já faz tempo Que as brigas de galo Foram banidas do país Com razão Foram consideradas Uma crueldade Contra os animais Galináceos Precisam ser bem tratados E só podem ser mortos Para nos alimentar Jamais Por puro divertimento A vida dos frangos de granja É bem mais civilizada Que a vida dos guerreiros Nas minhas Ainda bem Resta saber Que violências São toleradas Ou mesmo Incentivadas Homens lutando Doe o inimigo Doe o inimigo A civilização é luz. Para iluminar o litoral, avançamos sobre a floresta. Debaixo de intensa polêmica, várias usinas estão sendo construídas na Amazônia. Uma delas leva o nome do império que Antônio Conselheiro quis criar no sertão baiano. Belo Monte. Em Rondônia, no Rio Madeira, são duas, Giral e Santo Antônio. Para a empreitada, chegaram milhares de brasileiros. Outros milhares tiveram que abandonar as suas casas. Mutum Paraná, Rondônia. Casas destruídas. Um homem caminha pela rua de terra. Ali tudo era casa, todo mundo tinha uma sombra. José da Silva, garimpeiro. Você passando ali, você vai ver que é a destruição total. Daqui a uns 15 dias eu já estou saindo, porque não tem como ficar mais aqui. Ruínas ao decorrer da cidade. Segundo projeto da empresa é para cobrir aqui de água. Agora, você vai cobrir mesmo, só depois chover. Tudo que você procurasse aqui, tem. Nós tínhamos um posto de saúde ali, tem uma delegacia. Essa casa aqui era um hotel. Ele tinha uns 10 ou 12 quartos. Tinha um movimento de restaurante bom. E o resultado, que ele chega ali, fica olhando aqui com a maior tristeza. Está lá isolado, que lá não tem nada, lá não tem um avoreio. A gente está por aqui ainda, porque não foi resolvido. Vê uma proposta só, disseram que ia vir três. O direito é de quem tem. Quem tem a casa, lógico que não vai se arquivar disso aí, porque está recebendo outra. Eu não tenho direito nem de reclamar nada. Só reclamo da solidão e a situação que está, péssima. O pessoal daqui foram embora e largaram a bicharada aí. Tem vários e vários, dezenas ou centenas de cão e gato aí, passando fome, tudo seco. Eu vi uma mulher saindo daqui, dizendo assim, vou sair do inferno e vou para o paraíso. Eu digo, você vai para o paraíso hoje, depois você vai chamar lá de inferno. Porque aqui você tem 20, 30 anos, aqui é o seu paraíso. E depois de acabar, eles aí lhe dão um ano de salário mínimo para você que mora aqui. Quando sai para lá, tem um ano de salário mínimo. E quando esse salário mínimo acabar, onde é que vai ter emprego para esse porco sair daqui? Aí vão achar que lá é o inferno mesmo. Porque aqui, meia-vum, vai para a beira do rio, vão tirar a saia. E aqui tem um meio de sobrevivência. Mas é um tal de progresso. Dizem que esse país nosso é o do futuro. Eu espero que seja mesmo, porque para mim, eu já estou no fim da picada e não estou vendo futuro nenhum. A obra de geral, com um custo de quase 9 bilhões de reais, começou num ritmo acelerado. Os empreiteiros prometiam entregá-la antes do prazo previsto. Tudo parecia correr bem. Até que em 15 de março de 2011, enrompeu ali, entre os mais de 25 mil operários e sua maioria sertanejos nordestinos, uma das maiores rebeliões da história brasileira recente. Em fato inédito, foram os próprios trabalhadores que, gravando os celulares e postando na internet, deram em primeira mão ao país notícias do que estava acontecendo. Em geral, diferente de canudos, os operários não defendiam suas casas, defendiam seus empregos. À espera da retomada das obras, milhares voltaram para seus estados. Mas o governo afirmou que a empresa, querendo antecipar o cronograma, havia contratado operários demais. Quando a construção foi reiniciada, tinha menos 8 mil trabalhadores, demitidos à distância. Esses não tiveram, como em canudos, a voz de um Euclides da Cunha para revelar os seus dramas. É um quadro surpreendente o deste acervo incoerente de casas, todas com a mesma feição e a mesma cor. Compactas e unidas no centro de cada um dos bairros distintos, esparsas e militarmente dispostas em xadrez nos intervalos entre eles. Não há propriamente ruas que tal nome não se pode dar às vielas tortuosas cruzando-se num labirinto inestrincável. E as duas únicas praças que existem, excetuando as das igrejas, são o avesso das que conhecemos. Dão para elas os fundos de todas as casas. São um quintal em comum. Feitas de pau a pique e divididas em três compartimentos, no máximo, são como que uma paródia grosseira da antiga Casa Romana. Um átrio, que há um tempo cozinha, sala de jantar e de recepção. Um vestíbulo estreito em algumas e uma alcova. E olha-se para a aldeia enorme e não se lhe obriga um único habitante. Lembra uma cidade bíblica fulminada pela maldição tremenda dos profetas. E quando os tiros dela partem, de todos os pontos, irradiando para todos os pontos da linha amplíssima do círculo, a fantasia apenas divisa ali dentro uma legião invisível e intangível de demônios. O coronel Carlos Tevez, em sua parte de combate, documento que não foi conquistado, afirmou depois, nuamente, que ao chegar notaram não se acharem as forças nele engajadas com as formaturas que lhe são próprias. Não obstante, o dever único na ocasião era avançar e carregar. Avançaram e carregaram. Eram oito horas da manhã, formosa e quente manhã sertaneja, que naquelas zonas irradia sempre um resplendor belíssimo de centelhas refluídas da terra desnuda e quartizosa. De sorte que se a tropa imprimisse naquele espadanar de brilhos o fulgor metálico de três mil baionetas, o cenário tornasse-ia singularmente majestoso. Dez batalhões despencaram de mistura pelos cerros abaixo. Os soldados começaram, desde logo, a conquistar bravamente o terreno. Vingavam morros sucessivos, pisavam de momento em momento à borda de trincheiras. E no fundo destas, os cartuchos detonados e ardentes delatavam-lhes a fuga recente do inimigo. Antes, no amanhecer daquele dia, comissão Adrede Escolhida descobrira o cadáver de Antônio Conselheiro. Jazia num dos casebres anexos da latada e foi encontrado graças à indicação de um prisioneiro. Removida a breve camada de terra, apareceu no triste sudário de um lençol imundo o corpo do famigerado e bárbaro agitador. Estava hediondo. Envolto no velho hábito azul de brim americano, mãos cruzadas ao peito, rosto tumefacto e esqualido, olhos fundos cheios de terra. Mal o reconheceram os que de mais perto o haviam tratado durante a vida. Fotografaram-no depois. E lavrou-se uma ata rigorosa, firmando a sua identidade. Importava que o país se convencesse bem de que estava, afinal, extinto aquele terribilíssimo antagonista. Pensaram depois em guardar a sua cabeça tantas vezes maldita. Uma faca, jeitosamente brandida, cortou-lhe-a. Trouxeram depois para o litoral, onde deliravam multidões em festa, aquele crânio. Que a ciência dissesse a última palavra. Ali estavam, no relevo de circunvoluções expressivas, as linhas essenciais do crime e da loucura. Complexo do Alemão, Rio de Janeiro. Ocupado em novembro de 2010. Rocinha, Rio de Janeiro. Pacificada em novembro de 2011. Aqui, por incrível que pareça, aqui não é pacificado. Nós que moramos no Jacaré, estamos com medo da participação do Jacaré. Jacarezinho. Imagens gravadas por Bianca, filha de Unice. Porque, além de eu dar um posto ao meu lado, que eu estou praticamente desesperada, que eu não tenho praticamente onde morar, porque eu pago aluguel. O rapaz quer aproveitar, que vai, estão falando, uma possível pacificação do Jacaré e quer vender a casa por um valor muito alto. E eu não tenho condições de morar fora do Jacaré. Aonde eu vou lá fora? Fora da favela, vou arrumar uma casa. Por três quartos, dois banheiros, sala, cozinha, terraço enorme dentro, por três e cinco quartos. E nós não vou achar muito. Aqui a visão que é privilegiada. Tem o Cristo, o Redentor. Aqui é ali. Aqui dá para ver todo o espaço na rua. Passa para lá, para lá. Conversando com umas amigas que moram em comunidade pacificada, elas reclamam que chega uma certa hora da noite, até final de semana, os policiais não deixam a gente fazer festa em casa, tem que desligar o som, não pode fazer bagunça. Como? A gente trabalha aberta durante a semana e o nosso único lazer, às vezes, é um churrasquinho dentro de casa de família. E, às vezes, vai até madrugada dentro. As crianças ficam brincando nas lajes das casas. Às vezes, até no portão de casa, conversando. E não poder, a pacificação, não poder deixar... Nós temos o nosso próprio lazer dentro de casa. Se for para a pacificação e a gente ficar com medo de polícia, é melhor ficar do jeito que está, porque, pelo menos, a gente conhece do jeito que os meninos lá de dentro, que vocês sabem quem é. Trata todo mundo, morador, com respeito. Cada um fica na sua. Ninguém mexe com ninguém. E a gente continua levando a vida da gente. A gente sabe quem se fez, a gente pode conversar, o que a gente pode fazer ou não. Viver é muito perigoso, disse Guimarães Rosa. Ele também escreveu que o sertão está em todo lugar. Há sertão no mar. E, como profetizou Antônio Conselheiro, há mar no sertão. Um mar de cana. Um mar de capim. Um mar de soja. E um mar de água doce cobre as ruínas de canudos. O sertão virou praia. A praia virou o sertão. A maioria dos sertanejos partiu. Mas alguns ficaram pé. Eu tô com 69 anos. Nunca saí daquilo. Do sertão, né? Então, meus filhos sempre saíram. Na verdade, eu tinha o sonho de abrir um comércio. Elenice Santos. Tinha vários projetos assim. Filha de Maurício. Eu vim realizar meu sonho aqui em Camus. Eu dava banho em 13 filhos com balde de água. Tereza da Conceição. De 19 litros de água, assim. Colocava ele na bacia. Um na bacia. Dava banho. Ia lavando e enxaguando com a aguinha limpa. Ia tirando aquele e colocando o outro. E fomos crescendo. José da Conceição, filho de Maurício. Não deu pra gente viver. Todo mundo aqui no lugar só. Até fomos pra São Paulo procurar. Algum trabalho, né? Pra sobreviver. Os irmãos São Paulo, os parentes e parentes de Justiça. Filho de Maurício. Tem que ir em Canudos, né? E o dia de feira, que é o dia que o carro vinha buscar o pessoal. Tem um horário de fazer a fila. De todo mundo que iria ligar pra encontrar naquele local. Muita gente se adaptou-se lá. Eu já fui umas quatro, cinco vezes, mas não me adaptei de jeito nenhum. Eu acho bom. Trabalha. Você trabalha, ganha, mas... Só que não é meu forte. Meu forte é aqui no sertão. Eu gosto muito de ir lá botar com bicho, com animais, essas coisas. Ah, chega. Venha. Venha, chega. Aqui no CMI, tudo dá pra gente viver. Aqui tem alternativa pra gente viver. Hoje eu tenho irmãos que estão vindos de lá. Já veio uma, que foi a mais velha. Passou 25 anos. Se eu não estiver enganada. E hoje ela retornou. Eu sempre viajava pra São Paulo. Entrei em três anos. Dois em dois anos. A vez que eu mancia o dia, eu ia lavar o rosto assim na pia. Quando eu derramava água na mão assim, eu ia cair em uma mancha de areia. Eu cheguei a areia que tem na água, quando eu era os granitinhos da água, aquele gelo. Tem um problema de rematismo. Por isso que mais que me fez eu vir embora de São Paulo. Porque chorei muito. Quando eu levantava pra ir trabalhar nas indústrias, fazia serviço, levantava às três e meia, quatro horas da manhã. Não aguentava os joelhos e as mãos doendo, manda frio. E aí eu, toda vez eu chorava. Ligava pra minha mãe. Ele se emociona. Estou com 67 anos. Nunca saí daqui. Só um passeiozinho em São Paulo. Um mês. E volto. Eu ficava muito preocupado com ela. Como já aconteceu aqui com o vizinho da gente. Eu saí. E deixava são. Quando voltar, não achava mais. Eu tinha o maior medo de acontecer esse risco do indivíduo. Não está presente. Ainda mais eu que eu vim embora por causa disso. O povo quando vai tirar. Você vai lá. Um, dois, três. Cus. Cus. Textos. Grande Sertão Veredas. De João Guimarães Rosa. Os Sertões. De Euclides da Cunha. Créditos finais. De hoje. Dois. So. So. Amém. Amém.